O contrato é algo em torno de R$ 65 mil e o restante é o que aparece, que eu também faço para o aumento do ticket médio. Eu ofereço uma troca de capacitor. Ontem eu fiz uma troca de capacitor no cliente, que não é de contrato, mas ele firmou comigo R$ 400. É o que eu cobro uma troca de um capacitor. Também ofereço uma pastilha odorizante, Baclin, que para mim sai R$ 8,30 e eu vendo a R$ 25. Só que já está incluso na minha planilha. Uma limpeza completa, aquela limpeza 100%, Fábio, que retira a evaporadora, eu cobro R$ 800 para fazer essa limpeza na condensadora barra evaporadora. Hoje eu tenho o meu acervo técnico ferramental em torno de R$ 12 mil. Os meus dois primeiros colaboradores, eu estou bancando um curso presencial, já estão terminando a instalação e já vão também pegar a instalação. E assim, aquele método Shaq, que você explica muito bem, o caráter da pessoa que é mais difícil, quando eu sinto que dá para pegar aquela pessoa, vem aqui que eu vou te moldar aqui, vamos ganhar dinheiro.